Vamos organizar uma sociedade de amigos de Deus. Vamos organizar uma rede de amigos de Deus, não importa de que país sejam, raça, religião e até ateus. Vamos usar de todo o nosso esforço para agradecer ao Criador a vida que nos deu e principalmente agora com a possibilidade de mostrar que ele tem sim amigos fervorosos e acabar com essa absurda ideia de que o rejeitamos. Sentimos enorme satisfação em ajudá-lo na administração de nosso planeta, tão confuso e sofredor devido a sua estrutura psicológica e social invertida. Estou escrevendo essa mensagem ao Todo-Poderoso do Universo para deixar registrado que estamos aqui para enfrentar qualquer revés que tivermos, como penhor de nossa gratidão ao ser absoluto e total do bem que existe. Temos de organizar uma rede de amigos de Deus para combater os demônios que dominaram a humanidade. Reunir grupos de amigos e parentes para explicar as técnicas que os diabos usam para estragar nossa civilização. Primeiro, ler e explicar o que o livro Psicoterapia e Exorcismo revela a respeito da conduta doente dos seres malignos que não possuem qualquer possibilidade de trazer o bem, seja para si próprios ou principalmente para o Universo. Segundo, como o ser humano também está enganado com essas ideias invertidas dos diabos, pensando que eles têm qualquer condição de ajudar. Terceiro, a enorme possibilidade que temos agora com a presença da terceira pessoa divina do Espírito Santo que vem completar a atuação da trindade em nosso planeta. Assim como Jesus Cristo desenvolveu a ação de Moisés, vem atualmente a terceira pessoa encerrar a atuação das três pessoas, o que significa o retorno ao paraíso terrestre até o final dos tempos. É claro que nem todo joio será eliminado, mas daqui por diante o trigo irá crescer com mais intensidade por causa da conscientização sobre a origem do mal que nos assolou tanto tempo, possibilitando sua correção e a própria ciência trina, a última bela flor da trindade santíssima. Página 98 do livro Trilogia Analítica e Exorcismo Do Dr. Norberto Kepp